Desses três gols que ele fez esse ano, dois foram gols relevantes. O primeiro gol foi no empate de 1x1 do Joinville com o Figueirense, onde ele abriu o placar para o Joinville, depois o Figueira foi lá e conseguiu o empate, esse jogo foi em Florianópolis. E depois jogando em casa em Joinville, o Joinville enfiou 3x0 no Havaí, mas o primeiro gol, o gol que desamarrou as coisas ali, veio do atacante Robertson no jogo em que o Joinville venceu por 3x0. Ou seja, a experiência, a calma e saber fazer gols em jogo grande, parece que ele tem. Se você for dar uma olhada no histórico, eu não peguei essas datas certinhas, mas ele tem gol em Grenal, ele tem gol jogando pelo Juventude no Grêmio.